Como seria o mundo se a humanidade não interferisse nele por milênios? Essa é a premissa do melhor mangá do ano. Se liga que eu vou falar ele agora. Fala galera! Ivandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vou trazer na retrospectiva o melhor mangá do ano. Eu já fiz do melhor anime do ano. Vou deixar o link aqui na descrição se você ainda não viu este vídeo. E agora eu vou trazer pra vocês o melhor mangá do ano. Mas antes já se inscreve aí no canal se for novo. E se já é inscrito, deixa um like e ajuda o canal. Então eu vou falar do mangá chamado Doutor Stone. Um mangá muito interessante que conta como o mundo seria se a humanidade não interferisse por milênios. O que aconteceria? O Twitter seria um lugar melhor? As tretas do YouTube parariam? A geração Nutella ia desaparecer? Ou seria a geração raiz e só sobraria a geração Nutella? E mais, por quanto tempo você aguentaria guardar o seu amor por aquele crush que você não se declarou? E essa incrível obra foi uma parceria de dois mitos. Boyce, um dos maiores desenhistas na minha opinião. E Hishiro Inagaki, Inagaki é o criador de iShield 21, iShield 21. Um dos mangás de futebol americano mais incríveis já feitos. Até quem não gosta, quem não conhece as regras, acaba gostando deste mangá que eu estou devendo um vídeo e vou fazer. Inclusive dei uma legião de fãs de iShield aqui no Brasil. E Boyce, você já deve conhecer de Sunkin Rock, uma das suas obras mais famosas. Formam essa dupla de peso para fazer este mangá que foi a melhor coisa do ano. Na história temos Taiju e Senku. Taiju um cara forte, mas meio abobalhado. E Senku um cientista genial, mega inteligente. E começa com o Taiju dizendo ao seu amigo que ele vai se revelar para o seu crush. Yuzu Hira, ele guarda esses sentimentos já por 5 anos. Coitado, cara, 5 anos guardando isso, essa panela de pressão na cabeça. E ele diz que vai se revelar finalmente para essa garota. Então ele marcou o encontro com Yuzu Hira embaixo de uma árvore de canfra. Olha que coisa romântica. E no momento que ele iria se declarar por ela, um evento cataclismo que aconteceu. O mundo inteiro é varrido por uma luz forte e totalmente misteriosa. Taiju, claro, protegeu seu amor com o corpo. Mas ao ser atingido por essa luz, ele se torna incapaz de se movimentar. E ele perde todos os seus sentidos, a sua visão escurece. Mas ele se mantém firme e forte que ele precisa se declarar para Yuzu Hira. Ele perde seus movimentos, mas ele não quer perder a consciência. Pois ele ainda tem algo a falar para essa garota. Sem saber o que aconteceu, todo o mundo foi transformado em estátuas de pedra. O mundo inteiro, com esse evento cataclismo, foi transformado em estátuas de pedra. Todo mundo virou uma estátua e ficou lá. Estático. Então, damos um salto pequeno de apenas 4 mil anos. Olha só. Taiju ficou consciente por 4 mil anos, mas transformado em pedra. Pensando todos os dias em como se declarar para o seu amor. E ele finalmente consegue sair de sua prisão. E desorientado. Ele não sabe o que aconteceu. Ele vê que a árvore de cânfra protegeu o seu corpo. E de Yuzu Hira da ação do tempo. E com um bônus maravilhoso que ele encontra o seu amigo cientista. E juntos eles vão tentar restaurar toda a humanidade de como ela era antes desse evento cataclísmico. Então, aí começa a aventura onde eles tentam levar a humanidade. A era moderna de onde ela nunca deveria ter saído. E enquanto tentam desvendar o que aconteceu há 4 mil anos atrás. Ou seja, voltaram a idade das pedras. Vão ter que se virar muito. Porém, como Senkuu é um cientista muito inteligente. Ele vai dar aulas de químicas para vocês. As coisas são bem plausíveis. Eu não entendo muito bem de química. Mas me parece que todas as coisas que ele faz são bem plausíveis. E ele vai utilizar desses artifícios. Para tentar restabelecer uma sociedade. E levar a humanidade a era moderna novamente. Então, além de conter todos os elementos básicos que precisa ter em um bom shonen. Doutor Stone é uma verdadeira aula de ciências. Você pode, em um mesmo volume, ter uma aula sobre a composição química do cobre. E ter uma aula também de como ter uma batalha com o leão. Tudo isso em um mangá só. Olha só, é que interessante. Afinal, em um mundo onde a tecnologia se extinguiu. A ciência é a única coisa que pode contribuir para a evolução da humanidade. Então, possui personagens bem carismáticos. Os dois amigos são bem carismáticos. Vão surgir novos personagens. Inclusive, vilões. Pessoas que se opõem à criação de ferramentas. Ou qualquer utensílio que possa trazer a humanidade de novo. A nova era moderna. Eles acham que o mundo deve continuar na Idade da Pedra. Onde acabam entrando os conflitos presentes na história de Doutor Stone. É interessante que os personagens são inseridos de maneira simples. E bem instintiva. Então, você já vai ver aquele personagem. Já vai acabar agregando ele na história. Não tem nada de complexo nessa parte. A não ser as aulas de ciência e de química que você pode ter com o Doutor Senko. Esse gênio químico. Que vai ajudar aí a reconstruir a humanidade. Foi a grata surpresa desse ano. Eu adorei esse mangá. Foi muito bom. Foi uma indicação de um amigo. Eu achei show de bola. E eu acredito que provavelmente deve estar chegando aqui no Brasil sim. Doutor Stone tem feito um sucesso bem legal na Jump. E a questão de tempo de ser anunciado aqui. Ainda mais por ter dois nomes de peso. Um roteirizando e o outro desenhando. Então é bem provável que venha. Quem sabe também de brinde já não venha. A Io Shield. E não venha Sunk'n Rock. Aí já pode encerrar o ano que vem. Se vier essas duas aí já pode carimbar e pular pra 2019. Que tá tranquilo. Então se você não leu Doutor Stone vai dar um confere. Vai conhecer um pouquinho dessa história maluca. O que se passa no futuro daqui a 4 mil anos. Se você já leu deixa nos comentários. Eu já quero saber o que você achou dessa obra. Vai ficar aí a indicação do melhor mangá do ano. Pra você dar um confere. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Fiquem ligados. Até mais e fui.